Bom pessoal, hoje vamos do bairro Ilha da Figueira O bairro Ilha da Figueira é um bairro bem comprido, digamos assim É um bairro com uma faixa, eu penso em um bairro mais linear Ele praticamente tem duas ruas principais Eu vou entrar aqui na rua principal, eu estou na rua principal do bairro E aí eu vou voltar pela outra rua que também é principal Mas é uma rua vai, outra rua vem E tem essas ruas laterais Onde geralmente estão as casas, as residências, os prédios Os prédiozinhos pequenos que não tem prédios altos aqui no bairro Tem pouca coisa de prédio alto São mais prédios menores Um bairro bem residencial, porém tem tudo aqui também Tudo que se possa esperar de um bairro Tem aqui no bairro Ilha da Figueira Como por exemplo, comércio Comércio aqui, tem indústria também Então é um bairro bem legal Um pouco mais rápido aqui Tem algumas indústrias boas aqui no bairro Legal que o bairro fica bem próximo da WEG também Próximo a Marisol Próximo a Duas Rodas Industrial Próximo, tem escolas, creche Tem comércio legal Eu acho que, olha É pouquíssima rua que talvez não deva ter asfalto aqui no bairro O resto é tudo calçamento e asfalto É só, assim, algum canto mesmo, assim, do bairro Que é bem mais retirado Que talvez não deva ter asfalto Ele faz divisa com o bairro Alguns bairros Faz divisa com o bairro Vila Nova Faz divisa com o bairro Águas Claras Faz divisa com o Guaramirim Faz divisa com o bairro Centenário Faz divisa com o bairro Vila Lalau Faz divisa com o Centro Então faz bastante divisa Porque ele é um bairro comprido Então faz divisa com bastante pontos na cidade, né Ele é um bairro bem estratégico Pra entrada e saída da cidade Depende de onde você vem Ou você passa por ele E... Relação a imóveis aqui Pra aluguel você encontra até alguma coisa Pra comprar Já é bem mais difícil Não tem tantas opções No bairro da Figueira Pra compra Tanto de terreno Casa Apartamento São poucas opções E as que tem Tem o valor um pouquinho alto Geralmente E... Geralmente as casas São um pouco mais antigas Então necessitam de reformas É um bairro mais antigo Então... Automaticamente os imóveis Acaba sendo um pouco mais antigo Necessita de um pouco mais de reforma Então... Pra compra e aluguel Ele é um pouco mais difícil Mas tem opções Se procurar a gente encontra Algo que é deficitário aqui no bairro O que precisa É de um supermercado grande Não tem Supermercado grande É... Os supermercados grandes que tem Tem aqui em outro bairro O bairro continua lá pra baixo Seguindo reto Mas eu vou entrar aqui nessa rua Que é já pra retornar Pra pista de volta Daí, né? Aqui é onde começa a pista que volta Desci E agora vamos subir o bairro Sentido centro Eu vim no sentido Centro-bairro E agora eu tô no sentido Bairro-centro Se reto ali, ó Se for reto ali Onde foi aquele caminhãozinho Atravessar a ponte Dá no bairro centenário Eu vou aqui agora Entrar no... Na pista de volta E a gente... A pista de volta Ela começa bem no parque linear Via Verde Que é muito legal Pra passar a filaçona com a família Então precisa aproveitar É bem bacana mesmo Aqui É um espaço muito legal E fica aqui na... No Barrilha da Figueira E faz acesso Atende alguns bairros No caso Atende Lila Figueira Atende Centenário Vila Lalau É um espaço muito bonito teşekkür ederim E assim Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a minha esquerda nessa ponte, melhor, a minha direita nessa ponte, dá acesso ao bairro Vila Lalau e... Dá também acesso a um dos portões da WEG, fica bem próximo à WEG aqui dessa ponte. Um dos portões, porque a WEG começa aqui no bairro Vila Lalau, vai até ela no bairro Centenário. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.